Vai! Segura aí, segura aí! Rapaz, ele calculou mal, faltou alguém pra amarrar a corda, tinha que ter mais uma canoa e eu preciso chegar lá na pedra depois da graçalinha, antes da canoa e descalço que mata as pedrinhas no chão da trilha, não dá pra ver nada Bom, cheguei na graça ainda antes deles, mas agora é a pior parte pra mim que eu não consigo correr Muita pedra Eu tenho que ir lá depois da graçalinha, aqui é a graçalinha Eu tenho que ir lá depois Eles estão chegando, eles estão chegando, eu tenho que ir logo Botei a câmera aqui pra filmar, mas na hora que eles jogaram a corda pra me amarrar, a câmera caiu Consegui chegar a tempo, que amarrar madeira bem costada na pedra Já fiz aquele aeróbico hoje já hein, o aeróbico tá pago As cordas amarradas, as garatéias colocadas Já já a gente vai ver o resultado dessa peste E o dia amanhecendo lindo, olha gente Prainha aqui na frente e graçainha aqui do lado E o Datobá mostrando que peixe pequeno tem hein Tomara que os grandes estejam embaixo comendo os peixe pequeno Ó Primeira missão cumprida, agora só a gente aguardar o peixe entrar na rede e puxar Tô em casa, tomar um café, lanchar, pegar o drone E olha como é que tá isso gente, quando o sol abre que a gente tem noção de como é que tá Não sei se não vai ver daqui, mas muito peixinho pequeno Uma tartaruguinha ali nadando Tá lindo gente Vamos para o mirante do vigia Bom, entrou muito peixe na rede Entrou até umas arraias Fiz umas imagenzinhas de drone da arraia também Vamos ver aí Espera aí que não pegou muito nítido Acho que tem bastante peixe na rede, vamos lá Que tem que fazer, que tem que achar na cadeia Não vai gravar tudo não Puxa aí não Vai gravar, vai gravar Vai gravar, vai gravar Vigia, manda bater lá em cima, balança o paninho branco A gente bate com os peixões saídas Enquanto o circo vai fechando Ah, manda bater Enquanto eu vou bater daqui vocês vão olhando andar É, aquele bichadinho não é fácil não Tá bom, leitando Sinistro Acabado Geraldo já puxado Queria ter levado a câmera na cabeça Só que eu perdi o parafusinho que prende aqui no meio do caminho. Vou até procurar depois, mas não deu tempo. Por isso que eu não consegui prender. Próximo, eu prendo. Agora vamos subir o drone para a gente ver de cima. A CIDADE NO BRASIL 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 Peguei muito por cima dela Um choquinho Vamos tirar os peixes Bota lá de cima logo Vamos tirar os peixes Tira a onda aí Salvando Salvando vai a cu Que onda aí Legal Legal Tá encolhendo ainda É tá Mais uma elétrica aí ó Para a gente pôr na água Rapaz, eu esqueci o drone lá em cima ligado Vamos descer o drone Bom, descemos aí o drone, vamos começar da peste agora, vários trombetas, que é sensacional, gostosão, bonito pintado, já não é grande coisa, mas as cavalas, lindas aí as cavalas, é um gargalho gigante, cara, rapaz, mas é um galo grande esse galo, hein, aí? A cavala, e a cavala, olha o tamanho desse peixe, olha o tamanho desse peixe, não consigo levantar com a mão só não, sinistro, quer aí? Isso aí, se morder, arranca o pedaço, vocês viram o que eu fiz? Vamos lá, vamos ajudar a guarda a terminar a rede ali. A campanha aí, olha, que fez a peste de hoje, tiraram onda. Tá aí, galera, essa é a pesca artesanal de Arraio do Cabo, já já agora a gente vai ver também como tá dentro d'água. Olha que lindo, gente, que tá hoje, e o nosso mergulho vai ser aqui no cantinho, tudo isso aqui, gente, é peixinhos, toda essa mancha aqui no meio, tudo peixinho, muito peixinho, muita camidoria. Vamos lá, vamos pra dentro d'água. E olha essa água de pertinho, gente, coisa linda. E olha essa água de pertinho. E olha essa água de pertinho. E olha essa água de pertinho. Tchau, tchau. 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 Top demais, parabéns, gente. Diazão lindo e arraial, galera.